Na casa 6.2, a gente vai representar as estratégias dessa organização para se fazer presente e influente no ecossistema. Então, no caso do Instituto A Jogada, seria a produção de jornalismo, notícias sobre economia, sobre startups, sobre investimentos, mas também serviços como treinamentos, certificações, serviços de consultoria para empreendedores. Então, aqui a gente representa essas estratégias que tornem essa organização influente, competitiva, relevante na sociedade.